Qual a expectativa de conhecer este grande palco do futebol mundial? Tenho a expectativa só de jogar contra o Flamengo. O estádio tem muita história, mas eu só estou pensando no jogo, não na dimensão do estádio. O Atlético não conseguiu pontuar muito em casa. Esses pontos contra o Flamengo serão fundamentais em rumo ao título? Sim, temos que conseguir, sobretudo os pontos que perdemos no Clásico, conseguirem os fora de casa, mas o brasileiro está muito parecido. Qualquer perde com qualquer. Então, temos que encontrar uma regularidade. Saber que em casa não podemos perder mais pontos, temos que ganhar ou tentar ganhar sempre. E de visitante temos que pontuar a maioria dos jogos para pelear o título. Então, se queremos conseguir o título, temos que estar com uma regularidade durante todo o torneio. O Flamengo é um dos adversários mais tradicionais que o Atlético já enfrentou ao longo da história. Com jogos importantes, decisão de campeonato. Você já pesquisou, conhece um pouquinho dessa rivalidade? Sim, sabia que depois do Cruzeiro, o Flamengo é um equipe que tem muita rivalidade com o Atlético. E, bom, esperemos que, sobretudo, o partido seja favorável a nós, que seja o partido que nós queremos e poder trazer um bom resultado, que é o mais importante. O Atlético tem o melhor ataque do campeonato brasileiro, mas não tem equilibrado com o sistema defensivo. No treino tático de ontem a gente viu uma atividade de que você não participou no começo do treinamento. Tem como explicar o porquê disso? O Levite considera mais um finalizador mesmo? Você não tem tanta função de marcação? Por quê? Sim, está trabalhando normalmente. Há várias semanas que trabalha um táctico defensivo assim, como fiz ontem. Mas, como fala-se, às vezes ele me tem mais como atacante, bem para quando atacamos e para defender, ele pensa que deve estar com os dois zagueros. Então, trabalhou ontem com o equipo mais defensivo e em defesa, mas, nada, acho que todos devemos defender e todos temos que, com o sistema ofensivo que o equipo tem, todos temos que estar à disposição para defender e, quando o Levite precisa que eu também defenda, vou defender. O Prato, como é que está a sua relação com o português? Ainda está embolando? Como é que está a situação? Entender, entendo tudo. Falar vai demorar mais. Não me preocupo muito por isso. A relação do Flamengo, que tem uma situação um pouco mais complicada e a pressão da torcida do Flamengo é a maior torcida do país. Como você vê esse jogo? Por outro lado, o Flamengo venceu a última. Tem aquela relação também, a torcida agora de tentar empurrar. Como você espera esse jogo? O Maracanã lotado sempre é difícil? Eu vi que... Vi que um partido ou dois de Flamengo... Eu vi um jogo, um time muito corredor, que tenta jogar, mas cuesta. E, bom, temos que tirar a bola, ter a bola nós e fazer o nosso jogo, que é onde nós somos mais fortes. Somos um time ofensivo, então temos que tentar jogar de visitante como o venimos fazendo, pensando no arco-rival e não defender. Então, esperemos que saiba o jogo que nós queremos. O Prato, você e o Dátulo são os estrangeiros que mais marcaram com a camisa do Galo. Então, essa questão de rivalidade Brasil e Argentina, que no Galo não tem, mas pode ter uma rivalidade Argentina e Argentina, porque o Dátulo chegou antes e já tem 13 gols, você já tem 11 e é da sua posição. Essa rivalidade sadia, dá para entrar nessa disputa aí com o seu conterrâneo? Não, não me preocupo por isso. A parte dele está mais velho que eu, assim que se vai retirar antes. Espero que siga fazendo goles ele e que eu também possa seguir fazendo goles. Prato, no caso, você tem feito jogos, o seu estilo de jogo tem sido muito fora da área nos últimos jogos. Isso é uma orientação do Levir ou isso também te deixa satisfeito, deixa à vontade no esquema do Atlético? Sim, mais que nada por o sistema de jogo do equipe contrário. Cruzeiro e Santos são dois equipos que cierran muito o centro de área, com dois jogueros e dois volantes defensivos. Então, me obrigava a sair um pouco. E, bom, o treinador me falou que tinha liberdade para movimentar por todo o ataque. Então, por momentos eu fiz bem, por momentos, às vezes, não fiz bem. Mas, bom, estou em busca de seguir melhorando. E, na verdade, tenho muita confiança do treinador e de todos os meus companheiros. Falamos nessa, entre aspas, rivalidade, você e Dátulo. Qual que é a importância, ou qual foi a importância do Dátulo desde a sua chegada? Questão de adaptação mesmo, por ser um argentino, falar a sua língua. Ele foi importante nessa adaptação aqui? Sim, foi muito importante, porque me deu a liberdade também de contar-me como se manejava o grupo, como se manejava aquela gente. E, bom, isso me deu a facilidade de já saber como se manejavam meus companheiros dentro do grupo de trabalho. E isso foi tudo mais levadero e muito mais fácil para mim. O Prato, apesar da vitória não ter vindo nos últimos jogos, o Atlético tem o melhor ataque do Brasileirão. Para você isso é muito bom, não é? Sim, é muito importante ter muitas ocasiões de gol e saber que estamos todos finalizando e também fazendo gols. Então, acho que o equipe está bem, temos que encontrar um equilíbrio e ajudar ao sistema defensivo para que podamos ganhar mais partidos. E acho que, à medida que passam os partidos e a gente encontre uma regularidade, vamos aí melhorando. Galo, galo!